O que se trata aqui não é de uma precipitação pluviométrica extraordinária, uma catástrofe natural. O Rio de Janeiro em especial, que é sem dúvida o foco desse projeto, foco principal, ele vive uma tragédia política e social construída. E o impressionante, os seus promotores não fazem aqui a mínima autocrítica, o mínimo reconhecimento do caminho que traçaram, do buraco, do abismo. É bom lembrar que nós já registramos aqui o documento de 10 propostas da Frente Única dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, da FUSP, razoáveis, sensatos, com a responsabilidade que a grandeza de ser servidor público, e nós somos servidores públicos eleitos e temporários, tem que ter. Então parabéns aos servidores do Rio, que em meio a maus salários, atrasos, adiamentos, conseguem pensar num futuro bom para o país. Eles pedem a rejeição desse projeto, oferecendo outras propostas, inclusive a começar pelo fim total das desonerações abusivas. Rede.